Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria. Sr. Presidente, hoje, 30 de maio, é uma data onde está aqui, onde vai acontecer um grande evento aqui no SEBRAE. Com a presença de, não posso dizer a quantidade que não tenho ainda de cabeça, mas acredito que de mais de 500 ou 600 vereadores do nosso Estado do Maranhão, é evento esse promovido pela FAMEN, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, em parceria com os vereadores, onde tem que ser tratado, deputado, tem que ser tratado, todos os assuntos, as ações relacionadas à política do interior, do nosso Estado do Maranhão e do país, tem que também ser tratado com os vereadores, deputado Bira, porque são os vereadores, que é do conhecimento de todos nós, que são o para-choque do maior problema, que está lá na base, está lá na ponta, está lá nos povoados, está lá no interior, eles é que conhecem da realidade. Após o vereador, vem o deputado estadual, e em seguida, o deputado federal e os senadores. Mas, na realidade, quem conhece dos problemas mesmos, são os vereadores. Os vereadores, esses sim, conhecem da realidade de todos os problemas que acontecem nos seus municípios, nos seus povoados, tanto na zona urbana como na zona rural. Pode ser o mais longínquo povoado, mas é o vereador, é quem conhece a realidade dos problemas. Então, tem que ser discutido, deputado Marco Aurélio, com todos os vereadores, ele tem que fazer parte da discussão. Está aí, no Congresso, a reforma trabalhista, reforma política também acontecendo. Todas as reformas que vêm passando nesse momento no Congresso, mas, tem pouca participação dos deputados estaduais, porque não são chamados para discutir essas reformas. Nós temos a Unali, que é um órgão que nos representa, que está realmente discutindo tudo isso aí, estas reformas. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, tem que ser discutida com os deputados estaduais, que os deputados aqui conhecem a realidade. Tem que ser discutida, também, com os vereadores, que eles, sim, sabem a realidade da população dos seus municípios, e os seus munícipes. Eles conhecem a realidade. E nós estamos sabendo do tamanho do prejuízo dessas reformas que o Nordeste brasileiro vai ter. E nós fazemos parte do Nordeste, porque a perspectiva de vida do homem nordestino, não é a mesma perspectiva de vida do homem do sul do país. Aqui, nosso povo é mais sofridor. E hoje, aqui, eu quero parabenizar todos os vereadores do Estado do Maranhão. Já recebi hoje vários vereadores, vereador de Fernando Falcão, de Itaipava do Grajaú. E aqui, está aqui na galeria, prestigiando também esta casa aqui, o vereador João Ribeiro, presidente da Câmara de Arame, o vereador Raimundo Rezende, também, que representa a Câmara Municipal de Arame. O vereador Riba Costa, que representa a Câmara Municipal com outros vereadores da cidade Formosa da Serra Negra. Os vereadores Eteldo, Dibarra do Corda, João Pedro, Raimundo da Rodoviária, Nem do Suan e o vereador Aureã Barbalho. Se encontram aqui na galeria, neste momento, nos prestigiando, nos abrilhantando com a sua presença nesta casa, porque o encontro, agora pela manhã, é somente as inscrições. O encontro vai dar início a partir das 14 horas e, com certeza, nós, deputados, estaremos lá também para prestigiá-los. Esse encontro vai ficar na história da política do Maranhão, das discussões que o vereador realmente tem que fazer parte da discussão de política do Maranhão. Parabenizar a FAMEN por ter tido essa iniciativa. Enfim, mas parabenizar especial todos os vereadores do nosso querido Estado do Maranhão. Obrigado.